Me salve galera, eu sou o Feroli. Eu sou Maria. E nós somos os Dômades por aí. Hoje a gente está no Rio de Janeiro e vamos dar um rolé aqui pelo centro pra ver o que a gente encontra de legal. Vem com a gente! Penha, barril tradicional da Zona Oeste, cercado por um aglomerado de 13 favelas, também tem acesso à Avenida Brasil, uma das mais importantes avenidas do Rio de Janeiro. É também onde fica a famosa Igreja da Penha, localizada no alto de uma pedreira, lugar de peregrinação com seus 382 degraus. Bramalatão, Bramalatão. Bramalatão, Bramalatão. Por que paga 10? Por que paga 10? Porque o caminhão virou a promoção e chegou. Eu vou te vender barato, você frega na quantidade. Argentina, vamos ganhar da Holanda e vamos arrependar. Vai ganhar ou não vai? Dá o seu depoimento sobre a Argentina pra gente. A Argentina, vamos ganhar futebol no mundo. Eu sou o Maurício Ramos, moro no Brasil e amo futebol argentino. É isso. Amo Maradona, Messi, Luque, Passarela, Ortiz. E quem vai ganhar essa Copa? A Argentina. É a Argentina. Viva a Argentina. Você concorda com isso ou não? Eu sou o Vasco. Ah, é isso aí. Um grande abraço. A Argentina, ó. Um beijo, Messi. Um beijo. Meus argentinos maravilhosos e abençoados. Um beijo, Argentina. A gente tá atravessando aqui a presidente Vargas. Maria acabou de falar pra mim. Fala aí o que você falou. Que aqui é um ponto bem perigoso do Rio de Janeiro. Um dos mais perigosos. Eu rio na cara do perigo, ó. Quando o sinal fecha, ele atravessa, escolhe a vítima e volta. A mulher perde um cordão em segundos. E ele sai correndo. Muita gente testemunha o roubo, mas ninguém faz nada. Em seguida, o garoto volta a agir. Agora, o assalto é na calçada. É novo por aqui? Deixa seu like e se inscreva no canal. Acabamos de entrar aqui numa área verde enorme que tem aqui no centro do Rio de Janeiro. Que é o Campo de Santana. Eu não recomendo turistas ficarem de bobeira aqui tirando foto, né amor? Nem filmando. Nós viemos da central caminhando mais ou menos uns 5 minutos. E chegamos aqui no Saara. Que é uma região muito conhecida do Rio, de comércio. Comércio de rua, bem legal. Cuidado na vinda, porque essa região aqui é um pouco perigosa. A gente veio filmando, guardão de celular filmando. Então, cuidado com isso. Principalmente na travessia da Presidente Vargas, não é isso? Isso, Presidente Vargas. Toda atenção é muito pouca. No Brasil também. Toda atenção é bem-vinda. É isso aí. Tô te filmando. Chegamos aqui no Fluxo. Tem de tudo. Tem camisa do Brasil. Tem pingente. Tem óculos de praia. Óculos de sol, né? Tem roupa indiana. Ó, 20 reais a bata. Tá barata, hein amor? Não tá não? Tá bonita. 20 reais. Bem barata. Bem bonita. Tem de tudo aqui. Óculos. Ó. Hoje tá até relativamente vazio. É dia de semana, né? E aqui é onde você vai encontrar de tudo. Aqui é o paraíso do preço baixo. Coisas de costura você vai encontrar aqui. Joias também. Tem muitas joias, ó. Muita loja de brilhante. E estando pelo centro do Rio, aqui nas redondezas do Saara, da Uruguaiana, você não pode deixar de passar aqui nessa pastelaria clássica, que é a Chicks Pastelaria, que é maravilhosa. Eles estão há um tempão aqui e eles vendem pastel e laranjada. É isso aí. É muito bom. Carne, peixe e bacalhau, velho. Maravilha. Tamo junto. Valeu. É muito bom. É muito bom. Chegou a hora da verdade. Maria escolheu o pastel de bacalhau. Delicioso, né? Copão de suco de laranja ou laranjada, como eles chamam aqui. Eles estão aqui desde 1970. No coração aqui do centro do Rio. Esse suco é delícia. Não é? Desse do... Docinho. Docinho, docinho, né? Tá bom. Então, refazendo o nosso trajeto. Nós descemos no Campo de Santana, pegamos a Senhor dos Passos, comemos um pastel, vamos seguir na Senhor dos Passos até a Uruguaiana, que é uma rua super conhecida aqui de comércio também. Exatamente. E se você quiser chegar aqui direto nesse ponto que a gente está, tem até uma estação de metrô. E aqui na Rua Uruguaiana é onde fica o mercado da Uruguaiana, onde você encontra de tudo. desde capinha de celular, roupa, Havaiana, cordão de ouro e eletrônicos. E vamos aqui, vamos seguir. Cueca Calvin Klein, 5 reais. Promoção Bermuda 25. Tênis também. do original, hein, gente? Aham, sim. Imagina, né? Promoção na camisa do Brasil, Vintão. Olha aqui que bonitas esculturas de madeira. Bem bonito trabalho. E vamos seguindo, vamos seguindo. Bem-vindos ao Largo da Carioca. E nós estamos em frente ao Teatro Municipal do Rio de Janeiro, que agora está fechado. É um teatro super bonito, super bem conservado. E tem algumas atrações a preço popular, tá? É isso mesmo. A gente já chegou a ouvir aqui, uma época, assistir uma peça a um real, não foi isso? Faz bastante tempo. Sim, sim. Musical a um real. Foi antes da pandemia, mas continua ainda há alguns dias com atrações mais baratas. Vale a pena dar uma entradinha no site para saber o que rola por aqui. O Teatro Municipal, ao longo de pouco mais de um século de existência, é considerado a principal casa de espetáculos do Brasil. É uma das mais importantes da América do Sul, onde já passaram os maiores artistas internacionais, assim como os principais nomes brasileiros, da dança, da música e da ópera. E chegamos na Lapa. Salve a malandragem do Rio. Salve o seu Zé Pilintra. E toda malandragem. Pessoal, nós estamos nos Arcos da Lapa. Essa região aqui da Lapa é uma região super boêmia do Rio de Janeiro. A noite só que ferve. E a gente vai tentar voltar mais tarde para filmar para vocês. Estão montando as barraquinhas, inclusive agora já para a noite, que o movimento é grande. E é isso que a gente gosta, hein? Caipirinha, copão, cinco reais. Eu quero. Brasil! A escadaria Celaron, decorada pelo artista chileno radicado no Brasil, Jorge Celaron, é uma homenagem ao Brasil. Dos mais de 2 mil azulejos, 300 foram pintados à mão. Muito gringo por aqui. E o grande macete aqui para tirar foto é tentar chegar cedo e optar por ir lá para cima que tem menos gente, né? Para você conseguir tirar uma foto sem pessoas ao fundo. E a gente aqui de boa, super de boa. Relaxar. Relaxar. E quem a gente encontra aqui, ó? Nossa Senhora de Lujan, Argentina. Buenos Aires. Olha o tamanho dessa fila aqui para pipoca. Será? É boa? Eu senti o cheiro de camarão, mas eu achei que era impressão. Mas realmente, aqui tem pipoca de bacon, de queijo e de camarão. Camarão, gente. Isso aqui é novidade para mim, ó. Pipoca de camarão saindo aqui fresquinha. E uma fila aqui enorme. E a gente vai entrar na fila, não sei. Vamos aqui com o Denilson, esse empresário aqui, ó. Olha o tamanho da fila. Pipocas Maná RJ. Já segue lá no Instagram, galera aqui, ó. Só na atividade, a doce aqui saindo. Tudo bem, meu camarada? Qual é o teu nome? Marcelo. Marcelo preparando aqui a doce, ó. Quantas pipocas saem dessas aí por dia? Muitas, né? Duzentas, trezentas? Muito mais, né? Flamenguista, dá um alô aí. É isso. É melhor do Rio, hein? É melhor do Rio? Tem filial em outro lugar também, não? Tem. Padureira e lá na Almeida de Parroja. É isso. É aqui. E é boa, né? Boa? É boa. É boa. É tudo. É tudo. Olha o camarão saindo ali, galera. Olha o camarão. Qual é o seu nome? Maíra. Maíra. Dá um tchau, Maíra, pra gente. Olha só. Ainda bem com a pazinha. Posso te pedir mais uma pazinha? Posso. Come aí. Vamos ver o camarão. Olha o camarãozão. Camarão de verdade, hein, gente? Camarão é aquilo, né? Camarão, gosto de camarão. Maravilha. Pipoquinha. Saborizada. Valeu a pena esperar na fila? Delícia. Muito boa. Valeu muito a pena, não é isso? E ainda pegamos aqui uma doce. Que tem leite condensado, paçoca. Tem tudo de bom. E aí, galera? E a gente finaliza o vídeo. É muito diferente, né? Vou estar aqui depois de um ano. De volta aqui pelas ruas do Rio de Janeiro. A gente vai fazer mais vídeos. Eu não sei a ordem que esse vídeo aqui vai entrar. Se vai entrar antes ou depois. Enfim. Mais uma vez a gente pede pra... Se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar alguma coisinha, algo que vocês achem legal e compartilhar pra mais pessoas conhecerem nosso trabalho. É isso aí. Um beijo grande pra vocês. Tchau. E a gente aqui, ó, termina o dia de hoje num boteco, num barzinho, na nossa noitada de senhores, até no máximo nove da noite, né, amor? Até as dez. Até as dez. A gente tá mais soltinho agora. E vamos pedir um chope, escolher aqui uns petiscos. E começou ali uma roda de samba. Então vai ficar legal, hein? Ó, e vamos dar uma conferida aqui nos preços. Ó, a feijoada tá... 94 reais pra uma pessoa. 94 reais pra uma pessoa, tá bom? Tá ruim ou tá bom? Lugar turístico, né, gente? Ó, filé mignon com guarnição à francesa. Pratos pra um que servem pra dois. Filé mignon lá, Buenos Aires, que você vai pagar 15 a um. 20 no máximo. Aqui, ó, 118 reais um prato. O que vocês acham?